Preste atenção nessas imagens. Um flagrante de violência na noite de ontem aqui na capital. Gente, esse camarada, ele acerta um direto de direita no rosto da mulher logo no início da confusão da filmagem, tá? Homem safado! Ele agride a mulher no meio da rua, gente. Isso é no bairro do Geisel, aqui em João Pessoa. Em volta das oito e pouca, nove horas da noite de ontem. É possível, através dessas imagens, a gente vê que ele disfere vários socos contra a mulher que tenta se defender. Só aí, nesse momento agora, que ela revida e ele não contra-ataca, porque chega uma outra mulher, tá? Ameaçando ele, dizendo que vai ligar pra polícia e tal. Aí ele baixa um pouquinho a bola. Ele percebe também que tem pessoas filmando ele do outro lado da rua. Isso é uma rua que tem várias lanchonetes, pizzarias, enfim. Olha só, olha esse... Gente do céu! Justamente esse soco que me chamou a atenção. A mulher, ela fica até cambaleante, meio desorientada, depois que sofre a agressão. Não é? Pra você ver, minha gente, como estão as coisas nesse nosso país. Numa rua movimentada, ainda cedo da noite, com várias testemunhas ao redor, o homem sem pena agride uma mulher. É a certeza da impunidade, sabe? Olha o soco, ó! Ó! Meu amigo! Certeza da impunidade, Bill! É saber o que vai fazer, meu irmão. E que nada de mais grave, de mais sério, vai acontecer com ele. Olha a dor da mulher, depois de receber aquele direto de direita no rosto. Aí vem a outra, que depois da chegada dessa, chegou gritando, putando moral. Aí ele... Ele para de agredir a mulher. Cachorro, cê é vergonha! Se você, por acaso, presenciou esse fato, se você, por acaso, mesmo com essas imagens distorcidas, tá conhecendo esse homem ou essa mulher, né? Através do veículo ali, que parece ser dele, aquele veículo prata, né? Que depois ela chega no lado da porta do passageiro, né? Nesse momento, ó! Coloca até uns objetos em cima do carro. Denuncie! Ligue pra polícia! Uma coisa tão grave assim, não pode ficar impune. Olha! Deus do céu! Tá bom, gente, obrigado. Tá bom, pode tirar. Não pode ficar impune. A gente não pode ver uma situação dessa acontecer e achar que isso é normal. Porque não é!